Música Superior Tribunal de Justiça discute em repetitivo a aplicação do CDC em ações indenizatórias decorrentes do desastre de Brumadinho. A segunda sessão do STJ decidiu afetar três recursos especiais de relatoria do ministro Moura Ribeiro para julgamento pelo rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1280, vai discutir a aplicabilidade do Instituto Jurídico do Consumidor por equiparação às ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho e consequente cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Moura Ribeiro destacou que o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, que localizou milhares de ações ajuizadas em Minas Gerais para buscar indenização dos danos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em 2019. O relator ressaltou que a possibilidade de enquadrar as vítimas de danos ambientais como consumidores por equiparação não é nenhuma novidade na jurisprudência do tribunal. Segundo o ministro, embora julgamentos anteriores não tenham a mesma causa relacionada, o rompimento da barragem é razoável afirmar que o tema trazido a julgamento se encontra suficientemente amadurecido na jurisprudência do STJ. O colegiado decidiu também suspender a tramitação dos processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica.